O Livro dos Livros O Livro dos Livros O Livro dos Livros E ainda tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus caroneiro Mas eu estou cansado de viver aqui na lona Eu quero ir pro céu nem que seja de carona Aqui estou cansado de viver sempre na lona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona O Livro dos Livros diz que Deus ama todo mundo E que Cristo vem buscar a sua igreja no segundo Eu não quero aqui ficar, esse mundo está no fim Lá no céu deve ter um lugarzinho para mim Esse mundo é só miséria, tristeza e sofrimento Se assim continuar, com certeza eu não aguento Mas eu estou cansado de viver aqui na lona Eu quero ir pro céu nem que seja de carona Aqui estou cansado de viver sempre na lona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona Eu quero ir para o céu nem que seja de carona